De todas as novidades para 2022 que foram anunciadas, a forma como a ranqueada vai começar a funcionar a partir da terceira temporada foi o que mais gerou confusão até agora. Como vai funcionar esse novo sistema e como ele impacta o game, desde remover a MD-10 até adicionar um total de 36 rankings. Eu vou te explicar agora como vai funcionar a ranqueada 2.0 anunciada para esse sétimo ano de Rainbow Six Siege. Bora! Ó, antes de qualquer coisa, segunda semana de março, essa é a data de lançamento da Demon Veil. Muita gente sempre fica nessa dúvida de quando chega a temporada nova e tudo mais. A conta sempre vai ser muito simples, pega a data do TTS, adiciona 3 semanas e no comecinho da quarta semana, pela segunda ou terça-feira, ali vai estar a data que você quer saber. Bem de boa, né? Pois bem, com isso esclarecido, vamos lá. Como vocês bem sabem, além do painel de revelação do ano 7 da primeira temporada, alguns criadores de conteúdo como eu fomos convidados para conhecer um pouco mais a parte interna do ano 7, digamos. E nesse evento, os desenvolvedores chegaram a comentar que atualmente parece que o sistema de progressão da ranqueada não é realmente um sistema de progressão, e por isso eles estão preparando esse retrabalho no formato da Ranked para a terceira temporada, que como de costume deve chegar ali em setembro desse ano ao jogo. A ideia principal desse retrabalho é fazer com que a Ranked ofereça um progresso real para todo mundo, proporcionem novas recompensas e tenham matchmaking melhor. Mas como que eles vão fazer isso? Se liga. Para começar, a principal mudança é que todos terão que progredir até o nível que merecem, então todo mundo vai começar lá de baixo no cobre e vai ter que alcançar o seu ranking progredindo na temporada. Similar do que acontece no Apex, onde um jogador diamante precisa passar por todos os rankings todas as temporadas até chegar no seu devido ranking. Porém, isso só vai ser meio impactante na terceira temporada. Como a MD-10 vai ser removida na quarta temporada após você jogar a sua primeira ranqueada da temporada, já na partida seguinte você já terá um ranking aplicado, que dependendo do seu ranking na temporada passada você já começa com alguns elos à frente. Então se você terminou a season passada no ouro, dificilmente você vai pegar cobre logo de cara a partir da quarta temporada. Essa é a ideia, a sua patente será reiniciada, mas os seus rankings passados a partir da terceira temporada irão influenciar nos rankings de temporadas futuras. Outra mudança vai ser que a restrição de MMR vai ser removida, então se você for um jogador diamante e tiver um amigo no prata ou no ouro, você não vai precisar criar uma conta nova só pra jogar com ele, já que vocês dois iniciarão a season no mesmo ranking, vocês vão poder jogar juntos, afinal. Além do mais, todos os rankings serão separados em 100 pontos, então o diamante 3 pode ser que seja, vamos supor, 4200 pontos, e o diamante 2 vai ser 4100, por exemplo. Então eles vão separar todos os rankings em 100 pontos e não mais 200 ou 300, como é hoje. Sem contar que todos os 8 rankings serão divididos em 5 níveis, então teremos cobre 1, cobre 2, cobre 3, cobre 4 e cobre 5. No bronze é a mesma coisa, bronze do 1 ao 5, do prata do 1 ao 5, do ouro do 1 ao 5, do platina 1 ao 5, o diamante do 1 ao 5, e o champion continuará sendo um ranking único com a sua posição na tabela. Porém terá um novo oitavo ranking separando o diamante e o champion, que também terão 5 níveis de progressão. Agora qual vai ser o nome dessa patente ninguém sabe por enquanto. De qualquer forma, após essa mudança serão 8 rankings com 36 divisões entre eles no total. Então a ranqueada vai sofrer essa divisão entre habilidade e ranking. A sua habilidade vai servir pra te colocar no ranking que você merece e ajudar no matchmaking. E o ranking será o progresso que você tem durante a temporada e progresso com as recompensas. Que já falando delas, em termos de recompensas você já vai começar recebendo todos os amuletos abaixo do seu. Então se você chegou a alcançar o platina na temporada passada, você vai ganhar os amuletos de cobre, bronze, prata, ouro e o de platina também, é claro. Até porque como já explicado no vídeo passado, não faz sentido algum o amuleto de cobre ter a mesma raridade que o amuleto de platina, afinal das contas. E agora cada ranking terá uma recompensa única entre as divisões. Então nesse exemplo do ranking do prata, o prata 5 te começa recompensando com um chaveiro, do prata 4 ao 2 com um alfapack, e alcançando o prata 1 uma kalincard pra operador. E isso vai ser aplicado nas 5 divisões do cobre, bronze, prata, ouro, platina, diamante, o novo ranking e também no champions. Isso agora não foi confirmado, mas eu acredito que quanto maior o ranking, melhor serão as recompensas, viu? E pra fechar, a melhor mudança na minha opinião vai ser no banimento de mapas. Todo mundo sabe que hoje é quase impossível você jogar os novos mapas, ou os odiados, como Favela e Utebeck, por exemplo. E pra melhorar isso, com a ranking de 2.0 teremos mais mapas na rotação da ranqueada. Talvez esses mapas novos sejam de fato os mapas novos da Demon Veil agora, e o novo mapa de Singapura da terceira temporada. E como se já não fosse o bastante, teremos 4 ou 5 mapas disponíveis ao mesmo tempo no banimento. Então cada time vai banir um mapa, e o jogo vai decidir entre os outros 2 ou 3 mapas disponíveis, qual será o escolhido pra partida. Então como essa ilustração bem simples mostra, se essas fossem as opções de mapas, a gente tiraria 2 dos 5 mapas, e o jogo decidiria entre as demais opções pra gente. Já que o map ban impede que a gente jogue novos mapas, e faz até com que a gente jogue quase sempre os mesmos mapas, essa foi a forma que a Ubisoft encontrou de balancear a jogatina entre todos os mapas da rotação ranqueada. Eu curti bastante essa mudança, tô louco pra ver na prática, mas eu não sei se tudo isso planejado pra ranking de 2.0 vai dar certo na prática. Comenta aí abaixo o que você achou desse novo formato pra ranqueada, e também se você acha que vai dar certo ou não. Comenta aí abaixo que a sua opinião é mais do que importante pra mim. E claro, continue ligado no canal pra mais vídeos e informações do ano 7, e da temporada 1 Demon Veil, que tá chegando muito em breve. E se você perdeu, confira os resumos dos painéis de revelação no final desse vídeo também, viu? Mas ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do canal de December pra vocês. Espero muito poder contar com a sua opinião no meu próximo vídeo, e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho